A polícia civil prendeu o homem suspeito de assassinar a ex-namorada dentro de uma escola em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Jéssica Vitória de Oliveira Souza, de 16 anos, foi encontrada morta na manhã de ontem por funcionários da escola estadual professora Ivone da Silva Oliveira. A vítima apresentava um corte profundo na garganta e estava com seios à mostra. O indiciado pelo crime é Marcos Antônio da Silva Júnior, de 20 anos, ex-namorado de Jéssica. O lavador de carros procurou a delegacia para registrar o sumiço da moça, mas, ao ser interrogado, deu versões conflitantes aos policiais e acabou assumindo a autoria do assassinato. Na casa dele foram encontrados um par de tênis e roupas manchadas com sangue. O suspeito será autuado em flagrante por feminicídio. Jéssica foi enterrada hoje à tarde no cemitério municipal de Poá.